Percebe-se, deve ser o Baidu E você fala isso para mim Definirem as coordenadas do portal para o soberbinho de sangue Deixa eu gastar as paradas aqui né, adquira a balista Vamos ver qual é dessa balista aí Um trabucão É aqui que testa né Não lembro de que testava a arma Tô louco velho, por que eu não posso lutar com um machado foda desse? Ih, mas o bonequinho vem pra cá Eu quero lutar com a guitarra, é mais estiloso Não é daquele jogo que tem o Jack Black velho Parece que tá daquele jogo do Jack Black Aquele metaleiro que sai dando machadada com a guitarra machada dele A guitarra da Marceline? Pode ser, a guitarra da Marceline também é um machado O que é isso? Alguma roupa aí do... Do Doom, mas eu não sei de quem E eu não sou tão fã da franquia Doom assim Para saber a diferença de cada roupa Só sei a roupa do Doom original velho Será que é legal essa roupa aqui? Sei lá Não dá para segurar a diferença aqui ainda não Deve ser alguma modificação Oxi O que deixou na minha cara velho O que eu já peguei Dois pontos por um ponto armadura pretor é foda hein Quantas baterias eu tenho ainda que eu nem sei Seis Tenho seis baterias velho Hummm Tô vendo o que eu posso gastar meus seis negócios aqui né velho A roupa não faz muita diferença com a roupa que você tá usando Porque só parece a cutscene né Não dá para ver fora disso Vamos Aqui onde está aquela outra roupa que eu vim Calma Tô meio perdido aqui velho Aqui embaixo Onde está o negócio lá para gastar os negócios Mas como eu não peguei nada Ou peguei Acho que eu tenho mais uma só para destravar Olha A chave empírica Ah Tem um negócio de ponto de arma aqui Que pode ser bom Para pegar Ponto pretor Mais um ponto de arma Poderia pegar os dois pontos de arma Você vê que eu tenho bastante coisa de ponto de arma né O que que a balista tem aqui Arbalesta Segure direito para carregar um projeto de energia que aloja nos demônios e então explode Caralho e dá hit kill no cacodemon Lâmina destruidora Segure direito para carregar a lance e lançar uma lâmina de energia Que fatia os inimigos por onde passa Mas eu acho que eu vou com a balesta velho Se eu dar hit kill nesses demônios aí Vale muito a pena Só que eu preciso pegar a modificação de arma né Então vou gastar aqui ó Vou pegar essa daqui Roupa de unicórnio chique na cutscene Mas não tem roupa de unicórnio né Se tivesse a gente pegava Não tem roupa de unicórnio Não tem roupa de unicórnio Ah lá Esse barulho quando eu faço a mira ó As partes que ta ganhando Ponto de protetor Não tem nenhum né Esse aqui é uma besta né Além da besta que ta segurando ela A que ta na minha mão também é uma besta Ai tem a roupa do Doom clássico aqui Será que vale? O que vocês acham gente? Pega a roupa do Doom clássico? Só pela galhofa de ficar mostrando a barriguinha? Será? Será? Ou eu pego a outra? A outra lá Porque eu só não vou gastar mais ponto em roupa depois disso aqui Qual que é mais galhofa? Essa aqui ou eu pego a outra lá que é mais séria? Que eu acho que deve ser do Doom Do Doom anterior De 2016 Só da desespero que eu pensava que era peitinho Mas é peitinho É o peitinho dele Ah vamo vai pelo meme Chibling E Nikos Boa noite Visual personalizado Vocês bloqueiam o visual personalizado para o Slayer Visuals personalizados mudam a aparência do Slayer ao longo do jogo Para o menu personalizado A partir do menu principal para equipar seu visual Lindo Cadê? É no menu principal? Tá de sacanagem Será que eu tenho que ir no menu principal de colocar a roupa? Me dá a roupa Bom, tá bom né? Se eu tenho que ir para o menu principal Vamos para o menu principal Personalizar Fusuleiro Doom clássico Nossa Olha a diferença Pronto, vou mostrar meu 6 pack aqui Foda-se 6 pack Foda-se 2 8 2 2 2 1 2 2 2 2 Eu ainda tenho duas baterias para gastar Aqui é onde desbloqueei a roupa clássica Acho que vou pegar mais uma modificação de arma... Não sei... Dúvida cruel Então vamos embora Não sei mais do que eu quero gastar não Super ninhos de sangue Deve ser um lugar muito agradável Ok Ok Por favor, fiquem calmos Vocês podem notar uma leve mudança no ambiente Não temam É tudo parte do plano 2020 ai Brasil? Mas acabou sendo expulso pelos demônios Caralho, é tudo Brasil Caralho Mas parece não esperar Olha lá como é que está o Brasil Cacete Quem diria que a corrupção chegaria tão alta Sinistro Como é que... É aqui Isso, acabei de chegar Calma ai Oh Você não viu o cara falando O lugar mais corrupto do mundo Brasil Só pode ser o Brasil Só pode ser o Brasil Pior que pode estar melhor que hoje mesmo Cacodemônio, ponto fraco Eu já sei o ponto fraco dele Tem 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 Aí você está passando pela minha casa? Pô, da hora Cadê? É isso aqui? Esse prédio aqui? Você mora em prédio? Vamos testar a balista, não é velho? Vamos testar a balista, não é velho? Quebrou o game, né? Calma ai Manda, manda ai um oi pela janela Carai, se eu estiver no Rio de Janeiro Fodeu, velho Aí vai ser pior ainda Não basta no Brasil Tem que estar no Rio de Janeiro, né? Como é que eu pego esse negócio ali, velho? Como é que eu pego esse negócio ali, velho? Tô lá, rapaz Tô lá, rapaz Só esperando pra matar esse zumbizinho aqui, velho Pelo amor, hein Não seja Não há nada Não há nada Não há nada Acabou Vamos lá. A cobra que passou aqui? Opa, tudo bom! Essas armas que eu ganhei por ultimo quebrou muito o jogo. Aquele bicho que eu penava para matar, é um tiro de lock e acabou. Cadê? Quem está brigando aí? Quase que eu mesmo me mato. Quem chamou o comédia aqui? A história do futebol que tem Fla-Flo é pior que isso. Onde é isso? Quer dizer que você fechou o jogo com essas armas? Cara, está muito mais fácil matar os bichos que eu penava para matar. Com essa cobra que é rápida para cacete e a mira que dá lock, ele quebra. Caralho, vai lá o caminhão voando. Isso aqui é novo no Brasil. Eu não conheço o lugar do Brasil não. Conhece algum lugar do Brasil que os caras ficam voando assim? Deve ser algum evento novo. Como é que eu abaixo isso aqui? Como é que eu subo ali? Como é que eu faço esse caminho muito doido? Aqui não dá. É só uma vida extra. Tem um negócio de armadura pretor aqui em algum lugar. Aqui? Como é que eu abro esse bocão? Aqui perto de casa tem uma avenida que os carros voam assim. Caralho, velho. Aí realmente é impressionante. Mano, tem um negócio de armadura pretor aqui. Não posso perder, mano. Já perdi vários. Opa, 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 opa. Calma lá. Tem um buraquinho quebrável ali, velho. É, não vou alcançar. Eu moro num bairro chamado bairro alto. Pense nas ruas. Imagino que devem ser altas. No mínimo. Bem altas, puta aí. Me surpreendi um pouco. Mas que caralho. Como que eu pego essas merdas? Sim. Deixa eu ver qual é isso aqui. Já tem 3 segredos aqui que estão na minha frente. Eu não consigo pegar porque eu não consigo passar nesse lugar. Olha, lotado de segredos. Tem pontos de arma aqui também. Nossa, velho. Muitas montanhas, colinas, desfiladeiras. Caralho, só volta os demônios então, velho. Opa, não. Calma aí. Se dá pra balançar... Ali... Mas acho que isso aqui é só do... Do encontro, né? Cadê o segredo que eu tinha visto aqui? Tá ali, ó. Hum... Se eu balançar ali, subir e dar um dash depois... Talvez dê. Vamos ver. Esperar encher o dash. Não, ainda não dá. Caralho, velho. Eu não chego ali. Quase foi. Quase foi. Quase foi. Tenho quase certeza que não é esse o caminho, mas... É. Morto vivo mecânico. Ok, valeu a pena? Com certeza não. Ô, louco! Aí o jogo quebrou. Dava claramente pra subir no lugar ali. O jogo que não quis deixar aí, velho. Sacanagem, viu? Tava certinho pra subir ali, mano. Tem um buraco em cima? Eu preciso da chave azul pra abrir isso aqui. Eu preciso da chave azul pra abrir isso aqui. Que caralho é a chave azul? A todo bairro tem seus demônios, né velho? Acontece. No caso do meu, eu sou esse demônio. É só um buraco. Não vai ficar ali no lugar. Hum... Tem um buraco que vai ficar ali no lugar. Tem um buraco que vai ficar ali no lugar. Eu tenho um buraco que vai ficar ali no lugar. Eu quero ficar ali no lugar. feliz quando você vê um cara na moto chegando. Aí dois caras na moto, aí o motoboy tem que ser inexperiente, o que não costuma acontecer. Ou aí o cara vai te roubar, né? É foda. Cara, eu tô bem triste. Eu só queria pegar os segredos e não consigo chegar a lugar nenhum. Estou bem triste. Será que quando eu pegar a chave azul vai abrir todas as bocas aqui, sei lá? Vamos ver, vai. Quando eu tiver a chave azul eu volto aqui. Sei lá o que é essa chave azul. Tá, onde eu tenho que ir? Aqui. E tem um negócio de ponto da arma aqui na frente. Opa, e aí gente, tô bem? Ah. Isso aí, vamos ajudar os demônios a invadir o mundo. Os demônios são apenas vítimas da sociedade. Ahn... Consenta o calor dissipado pelo fuzil para disparar em uma forte explosão. Não, não, não. Esse aqui também não gosto muito. Detonar quaisquer foguetes no ar. Se bem que aqui dentro... Ahn, não. Aqui é com o polo da arma. Esse aqui é legal e tal, mas... Acho que é um bocado de detonação remota, velho. Se bem que eu não vou usar detonação remota, mas nem fudendo, eu não vou acertar isso. Vamos com esse aqui. Aqui no bairro assaltaram o mercadinho de terno. Caralho, velho. Tipo, peidei o jogo lá, velho. Esse cara foi de terno, ô, balogar. Então vamos testar essa belezinha aqui. Como é que eu troco a comunicação de armas? Não, não é mesmo? A F. Atenção, hein? Ó. 3, 2, 1. Acabamos com a diversão dos caras, velho. Tá, já peguei a modificação. Tem um negócio de bateria aqui embaixo. Ué, mas eu nem vi essa bateria aqui, velho. Mano, tem a chave do Slayer aqui? Mas eu nem vi o portão do Slayer ainda. O que tá acontecendo, velho? Calma aí, calma aí. Segura o confronto, segura o confronto. Segura a música, segura a música. A chave do Slayer, tá ali. What the fuck, mano? Tem que voltar a pegar ela? A granada não faz nada ali, não, velho. Ah, não é possível que eu seja voltando. Porque parecia que ela tava por aqui, ó. Desse lado, não. Ah, não sei, mas eu acho que eu deve abrir pra pegar a chave depois. Acho que eu estou me equivocando. O segredo desse jogo me deixa maluco. Opa, e aí, velho? Beleza. Temos aranha. Tem. Tem. Acertei. Mísseis para missão. Como não pegou? Uhhh Uhhh Ué Sério que esse era em conta? Pô, Jorga, você tá me subestimando, velho, não é possível Eu sei que eu sou ruim, velho, pô, não é pra tanto, né Ih, cara, agora a gente voltou aqui no começo? Não tava aberto isso aqui antes Hum, o que que é isso? Uhhhh Uhhhh Uma chave dourada Pô, velho, eu não sei como é que abre essas bocas, mano Chave dourada Nossa, essa missão tá me dando muito gatilho, velho Como que eu abro essa caralha Tem um segredo aqui, velho Soldado de escudo Daora Totem de benefício Totem de benefício aumenta a velocidade de dano E dano de demônios próximos Demônios beneficiados surgirão continuamente até o totem de benefício ser destruído Ok Então não adianta matar nada enquanto esse negócio estiver ativo Alguém viu um totem por aí? Totem, totem Procura um totem, alguém viu um totem? Nossa, os bichos... Fica como? Muito rápido, velho Alguém viu um totem? Ali Ali Como a gente chega ali pra destruir isso? Fudeu, morremos Como eu abro a boquinha ali do bicho, mano Não 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 Eu Onde está o Tote? Aaaaaaaaaah! Ter que ir embora de os portais para abrir o Tote. É precisoisko tirar a Mundo de Tote. A Mundo de Tote, que é aoliação dos lentes dos inimigos foi elevação de vez em alguma forma de violência. Estou incompleto com o Tote para pôr uma tiração. Demônios pode ser um termo ofensivo. Chamo de deficientes mentais Isso aí, velho Não chame de demônio Chame de deficientes mentais Porque é ofensivo chamar de demônio Deve estar jogando isso aqui em 2020 Final de dezembro que passa Doom É final de dezembro que passa Doom De 2020 Porque tudo é ofensivo esse ano também, velho Eu vou ter que ir matando os caras pra liberar a parada? Como é que é, velho? Pra liberar esse teleporte do chão? Use a serra ou não use a serra Acho que não dá pra usar nesse bicho mesmo Em 2020 inicia a invasão? Deve ser, mas Acho que o Zuckerberg vai libertar os bichos aí No final de dezembro Eu ainda não entendi Como faz pra libertar o Os teleportes Na vida que segue Já quase morre de novo Sei louco, o bicho fica muito sinistro, velho Com esse negócio ativo Poxa, aqui ia ser uma missão mó Tran-relax, tá ligado? Nada A missão tá literalmente O capeta, velho Apareceu tudo o teleporte da outra vez Apareceu tudo o teleporte da outra vez Tudo bem? Música A gente vai ver tudo o teleporte da outra vez Eu acho que é um Foi um Olá, olha Eu vou fazer tudo o teleporte da outra vez Eu vou fazer tudo o teleporte da outra vez Eu vou fazer tudo o teleporte da outra vez Como eu abro...será que eu tenho que matar todo mundo, libera a parada só depois Vamos testar Nossa! Aí liberou uns Essa aqui para armadura Vamos testar Quanto eu estou tratando de uma problema Um desfile de deficiência mental Deficientes mortais Não, pode ser um desfile de deficiência mental Deficientes mortais É o termo que não é ofensivo pros demorentes Fique prudente Dos dias E aqui A espetela A espetela Eita que eu quase me matei Ok, ok, ok Opa! Eu caí na bait! Que isso! Caralho velho Logo o Cthulhu veio aqui puxar meu pé Cara, você podia ter me avisado Achei que você era meu amigo Caralho, o cara me pegou louco Tem um confronto secreto É aqui? Não Nesse Eu não tenho munição de nada pra fazer esse conto secreto Vai dar muito certo Putz, nossa como é que eu vou matar esses caras em dois segundos velho Meu, vinte segundos pra matar dois demonios desse? Nossa velho, o jogo tá muito sacanagem comigo Só faltava essa Só faltava essa Vinte segundos pra matar dois capeta Desça Desça aí Tem umas munição aqui no chão não, sei lá Bom, a balista seria mais rápida Mas... Aí precisa de munição, né? Bom, a balista seria mais rápida Mas... Aí precisa de munição, né? Não dá não Putz, ainda nem matou dois tiros Dez segundos Tem que voltar Tem que voltar nisso aqui depois que eu tiver munição Nossa, mano Espero que dê pra voltar, né? Eu já perdi um desses negócinhos de encontro que eu tentei voltar e depois não deu Que eu... O jogo de plovacia se desce, né? Tá, o que mais tem aqui que eu... Que eu não peguei Tem um ponto aqui de... De runa Que é pra cá Ahn... Então Fala, mano O segredo desse jogo me deixa maluco, cara Me deixa um doido, cara Eu só queria pegar os negócios, mas não dá Imagina o multiplayer de Doom, mas tem multiplayer Até onde eu sei O negócio tá aqui, ó Vou caminhar pra esquerda Vou caminhar pra esquerda pra pegar ele Eu tô achando que depois a gente vai pegar as chaves e vai liberar tudo, eu não sei Mas por enquanto não tem muito o que eu posso fazer Olha aí, chave dourada A chave dourada eu posso usar pra abrir aqui A terra é o caldeirão de culturas do universo Do Hulk De fato ela é, viu? Neste ponto você não tá errada Em sepulto Eu não sei o ponto fraco desse bicho Mano Descendo aqui Encontro, então aqui deve ter alguma coisa importante Alá Ó Inimigo executado com equipamento Inimigo executado com equipamento Mas eu gosto das zonas que estou no momento Mas eu gosto das zonas que estou no momento Tá, isso aqui deu pra pegar então Agora tem o confronto aqui atrás Que eu tenho que pegar depois E a chave do Slayer que tá lá no começo Que fala que tá perto do portal Mas eu não faço ideia onde é o portal E aí rapaz, eu preciso de munição, vem cá Obrigado amigo, você é um amigo Eu não tinha visto que tinha lava aqui, o que é isso? Oxão é lava, literalmente Beleza Cadê minha câmera lenta top do palaco-baco? Ae, acertei Fica frio aí Fica frio aí Nossa, eu errei tudo, parceiro. Para com isso, rapaz. Agora sobrou os capirotinhos. Espera. Olha o cateto da hipotenusa, do cateto, 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 hipotenusa. Uh, deu certo. Que isso? O cara estava vivo ainda. Ah, vai tomar no cu, mano. O cara estava vivo ainda. Eu vi explodindo, velho. Consegui amassar no jogo? Sim. Sim, eu estou no segundo mapa. Sim, eu estou no segundo mapa. Aí já explode ali o cidadão. Teei. Teei. Nossa, eu acertei de prima. Calma. Ai. Mas o que é isso aí, meu? Estão jogando aqui. Acho que esse não é o melhor momento de fazer parkour, né? Poxa, o cara deu um pulo para trás muito bonito. Ah, o que eu estou fazendo? Acertei, acertei. Acertei, acertei. Opa, e aí, velho. Beleza. Me assustou, caralho. Ah, é. Agora veio o seu torneio do lá, que eu realmente não gosto da pessoa deles. Eu não tenho vida. Eu não tenho vida. Agora explodiu, né? Eu vi ele explodindo. Oh, meu Deus. Sei que era aquela caveira ali, mas ela encheu todos os meus negócios. Estou muito feliz. Para quem é você que está aí atrás de faltando esse negócio, eu não sei. Mas toma missa, ó. Aí eu fiquei triste, porque agora eu perdi tudo que eu já tinha enchido. É. Comi um hambúrguer, bolo de cenoura e comi um chocolate ainda, estou com fome. Caraca, é quase o bocarra dos ogros. Essa câmera tem muito uma mata, mas eu não peguei ela desde o começo do jogo. Tem um encontro ali embaixo. Não sei como faz para recuperar vida desse jogo que não entendi até agora, você pode fazer as kills gloriosas, que é essa finalização, ou pegar esses kits médicos que tem no mapa ou o frasquinho azul. Ah, aqui está o portão de Slayer. Tá, o portão de Slayer está aqui. A chave... Será que ela está aqui em cima? Vamos ver. Não, porque aqui eu já vim na real. Portão de Slayer é para você ganhar a chave empírica para desbloquear uma arma que tem lá na nave. Você tem que fazer todos os portões de Slayer. Nossa, mano, a chave está aqui atrás, velho. Os caras falam que a chave fica perto do jogo. Né? Como é que eu vou chegar lá? Está na parte de cima. Estou até achando a amarela agora, serve para alguma coisa? Aparentemente não. Aparentemente não. Ué? Seria uma pessoa muito feliz se eu tivesse a chave azul. Acho que provavelmente eu vou ter que voltar aqui depois com as três chaves, né? Porque aqui eu também preciso da chave azul. Sei lá. Bom, vamos seguir a viagem até pegar a chave azul. E é isso aí, vixi. Ah, olha lá. Ah, mas abriu mais caminho que eu devo saber. Espera pegar a chave azul, vai. As vezes a evolução só precisa de um empurrãozinho. Aqui na UAC, a gente empurra para valer. Foi isso que ela disse. Literalmente. Não está nem fora de contexto. Por que tem esse negócio aqui, sendo que não tem nada para... Por que tem um negócio para balançar aqui? Agora eu estou... Ah! Opa! Opa! O louco bicho! Ei rapaz, você não pode fazer isso com as pessoas, é atacadas por trás. Só eu posso. Abre o bocão. Nossa, faz tempo que eu não pego um desse, hein. Demônios pesados, super pesados, pegam fogo por mais tempo. Demônios soltam a armadura mais rápido. Beleza... Bom... Esse aqui é interessante, velho. Porque o outro achamos da armadura, né. Vou pegar esse aqui para aumentar a armadura. A armadura é mais fácil de encher do que o vidro. Game Pass é bom Renda-se a eles Uma mensagem orgulhosamente transmitida pela UAC O que esse pentagrama aqui? Quer dizer, esse é o pentagrama? É Este é o coração do Ninho Ele se instalou no principal gerador de energia desta unidade Reativar o gerador era destruir o Ninho Preciso de munição, me dá munição aí Tudo bem aí, cara? Quanto drama pra morrer Chavremeia, não tem chavremeia Que isso? Ah, também que eu tenho os reflexos ninjas de 5 samurais Se não, eu tava morto neste momento Oxi Tudo calculado, calculado Ei, como assim se tem uma minigun aqui escondida e não me dá? Ai, é muita sacanagem ver esse jogo, mano Muito sacanagem esconder uma minigun na minha frente assim E não me dá minigun Demônios fortalecidos Acalmei que ele ia fortalecer periodicamente um demônio que tenha executado outro jogador na campanha Eu não executei outro jogador Ah, não, pera Algum demônio qualquer que tenha me matado na campanha Demônios fortalecidos, mais fortes, só de spawns adicionais Tá, ok O que eu tenho a ver com isso? Beleza, morri Morri para os outros que estavam do lado Eu explodí ele Traje anti-radiação Ah, o Nikros marcou ele mesmo, pode crer Ah, caralho Tem bicho vivo ainda? A radiação protege com o jogador da gosma tóxica e água tóxica, mas degrada com o tempo. Mais um encontro, na verdade é uma chave e um encontro secreto? O que? Este mundo é muito sinistro. Tudo quer me matar, e eu quero matar todo mundo. Sim, eu achei sim que era esse aqui. Hum... Aqui é onde eu vim, ali é onde eu vim? Aqui eu peguei a bateria. O que diabos, mano? Ok, nada acontece feijoada. Ainda não descobri como é que eu pego isso aqui. Nossa, quanto caminho bloqueado nessa tela, cara. Tá me dando muito gratilho. Deixa eu aproveitar e fazer uns zips-ups aqui rapidinho. Pronto. Eu só queria abrir e pegar esta minigun. Seria uma pessoa muito feliz com uma minigun nesse jogo. Mas a minha felicidade não importa para este jogo. A chave vermelha... A chave vermelha está aqui atrás. Mas eu não sei como abrir para pegar a chave vermelha. A questão é essa. Como chegar aqui na chave vermelha? Como chegar aqui na chave vermelha? Tem um lugar para quebrar aqui? Hummm, olha, hora, hora, hora. Veja! Eu não sou um... Sherlock Holmes! Uzene! Não tenha medo! Assim que a sua alma for consumida. Seu medo deixará de existir. Olha ela tem um ponto... Ela tem um ponto, você não pode sentir medo dos demônios se você não tiver uma alma para perder para os demônios. Pobres deficientes mortais, né? O que seria de nós sermos deficientes mortais? Calma, calma! Ah, nem foda-se que tem mais gente! E o cara me fechou aqui, né? Eu estou perdendo tempo! Nossa, como é que eu vou matar tudo isso aqui? Meu amigo! Ah, velho, o cara ficou vivo! Vai tomar no cu, velho! O cara ficou vivo, velho! Como assim? Ah, agora eu vou fugir! Nossa! Cara, esse encontro aqui é foda, velho! Eu posso... Não, não dá para deixar a barista carregada. Posso guardar a bomba de gelo, aí eu explodo o Irixx aqui que ele vai tomar mais dano. Tá, tá, temos um plano. Muito obrigado por ter uma bazuca, não pode explodir uma parede, então, não é vendo? Ah, vai aparecer o bichão aqui, plau! Míssel pra caralho, explode, 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 pá, 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 pá... Executem ele rapidão. Talvez não tenha sido rapidão. Pô, aí eu estou em câmera lenta, mas o tempo não, né? Aí é foda. Mano vocês só podiam morrer para me ajudar Aeee Tá agora eu tenho que achar a chave Hummm Não sei se está para baixo, eu não explorei muito bem para baixo, eu saio correndo igual um louco Segredo Um insepulto Opa, esse aqui é o que? Vem Chave de sangue adquirida Câmera coração Agora tem acesso a essa aqui também Tem alguém atrás de mim Para com isso cara, sai de trás de mim Vem touro, vem touro Vem touro Vem touro Vem touro Não conseguia me ligar ainda velho, estou triste Vem Cruzei o minigun Isso aqui Não, ali estava fechado Isso aqui? Aqui foi onde eu peguei a bateria Queria Antes dava dois tiros na bunda aquele bicho e agora dá uma só É velho, não sei porque também mas... Tá bom Na sala da minigun eu posso ter perdido ela O que é aqui? Aqui é onde tu peguei a chave? Aaaaah Aqui em cima? Não é né? Ooooooooooooooo Eu caí velho Melhor arma Melhor arma Melhor arma Melhor arma Melhor arma Modo Rambo foda-se agora pra sempre Die motherfucker Cadê eu? Daqui... tinha mais coisa pra pegar? Aparentemente tem uma vida extra A minha vida extra não precisa porque eu nunca morro nesse jogo Então... vida extra é para os fracos O gerador está inativo Preciso ativar dois terminais de controle próximos Para restaurar toda a energia Ah, que beleza né? Que beleza você Eu quero ir para o terminal direito Aqui que tem segredos É porque tá na dificuldade alta né? Mas você acha que eu vou dar dois tiros e o bicho vai morrer Aí fica fácil né? Biuос Biu-biu-biu- que fica قível 50% da energia foi restaurada O segundo terminal de controle ainda requer ativação para destruir o nele. Eeeeww Que nojinho Não posso abrir a porta para o segundo terminal no momento Encontre uma rota alternativa Ah, pô, você também não ajuda em nada, hein, ô Vega Pelo amor, bicho Oh, congelou Congelou Foguete Já virou história, já As pessoas podem morrer para isso, hein Chufada, pô Mira com ela, não tem modificação, não, bicho A modificação demora para pegar, velho Aí, não tem modificação, velho Calma, quieto, fogo Não pense em fogo Vamos ajudar Mas em conto em vocês, vamos ajudar Esse aqui está bloqueado, mas eu tenho a chave Aí trolou Você é o mestre dos escudos, então, né? Calma aí, cara, eu fiquei preso O cara me prendendo no escudo é foda Acabou? Lembrança do Zang chorando para essa cobrinha no início do jogo Rapaz Sinistra essa cobrinha no começo do jogo Ela é muito rápida Inclusive, deve ter um monte de ponto de arma que eu não gastei, né? Olha aí, 12 pontos de arma Arbalesta Velocidade total Aumenta do tamanho da explosão da arbalesta, 60% Execute 20k com o demônio com a arbalesta Ok 30k de protetor, quantos eu tenho? 3 Ela emite uma segunda explosão Não mata Ah, pera Ah, tá É, tipo um tudum É Mas só a tordô que está em volta Vai soltando um pouco de munição quando forem destruídos Vai explodir, vai surgir uma vez Após um curto período Hum Não sei o que eu quero pegar E agora? Com esse aqui vai para recargar a granada Aqui não é um negócio de minigun, azul A minigun é a caixinha de modificação de arma, velho Aqui é outra coisa Inclusive tem uma modificação de arma aqui Aí, é esse negocinho aqui que modifica a arma Aí você vem na minigun Aí sim, ó Torreta móvel Escudo de energia Porra de escudo, velho Porra de escudo Ah, se liga, velho Agora sim Caraca, eu errei todos os estudos Eu não sei o que aconteceu Foi bonito pra caralho Foi uma série de explosões e eu pegando fogo E aí 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 Estou fazendo o ponto daquele zapo Aproveitando aqui, né, velho Gostaram da minigun com o modo torreta? Pena que ela está com a sem munição Para a galera Cheguei Toma Pô, você tem totem Deve estar em um lugar muito merda Certeza Eu dei toda essa volta Achando que o totem ia estar aqui E não estava Alguém viu um totem Meu Deus Esse bicho voador Com esse buff do totem É de fuder, velho Cadê esse negócio, mano? Mano, o único caminho que poderia estar era aqui, velho Aqui não era nem por dentro Mas eu vim aqui e não tinha nada aqui Ali Pisa a cara na lava aí Pisa a cara na lava Que sentido ele faz isso que eu falei Deixa eu ver aí Você vê aí Ah, então Estou perdido Estou perdido Tão perdido Como fiquei assim Será que tem um ou outro alguém Preso dentro de mim Nossa, nossa Como é que eu vou chegar ali? Eu preciso Nossa Calma 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 Já sei Já sei Já sei Já sei Agora tudo faz sentido É aqui Aí aqui Aí espera esse negócio virar ali Poder da matemática Calculou Cateto da Tudo da Pequeteca Que foi Pronto Não dormi não Eles estavam vendo o filme Tem sim alguém preso dentro de mim Como assim Não é preso É dentro de mim Puta Eu não sabia Desculpa Sim, eu cometi erros Filme já acabou Não tem a palavra em ninguém não É louco Eu estava esperando o filme acabar Eu estou ouvindo Tem o Ouvidos de águia Não é assim que fala Ouvidos de águia Aqui Eu sei que não é assim que fala Só 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 deixando clara Eles não vão poder Saber como é Ouvidos de águia Exato Eu quase surtei Olha que perigo Não tem proteção aqui Que perigo Você é louco Alguém pode se machucar aqui Você é louco Um mundo Um mundo desse Não tem uma proteção Aqui na janela Se alguém se machucar aqui Morrer Imagina o que pode acontecer Tudo errado Esse mundo Não pensa nas crianças Michael Michael Eles não se importam Conosco É isso Basicamente é isso Tem que nos desatas Temos Nós desatas Temos desconto em português Ah tá Desculpa Opa 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 Não volta 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 Não volta não Ué Como é que eu quebro ali Parado O bicho é blindadão Mesmo aí Ah nada Só testando Sua blindagem Cara Sabia que os ouvidos Da coruja Não ficam na mesma altura Um fica mais abaixo Para ela ter noção De profundidade Quê? Como assim bicho? É sério isso? Será que o Space Marine Do 40k Consegue fazer um terço Do que o Sleer faz? Acho que não Essa galera do 40k É tudo uns bosta Brincadeira Todo mundo do 40k Vai ficar gatilho agora Brincadeira aí Brincadeira Leva a sério não Leva a sério não É desnivelada Para ela saber Que vem da direita À esquerda À cima e abaixo Caralho Vai tomar no cu As corujas também Quer ter todos os poderes Vira a cabeça As 30 e 60 Aí não dá Esse cara vai montar A ficha do personagem Fica mal roubado Esse escombeiro desgraçado Mas isso seria O povo do 40k São uns merdas Iiii Farpas O cara tá farpando Ó o vivasso aí Mano Eu abri o negócio E não sei onde Ah, acho que foi aqui Não pode ser aqui Pode ser ali A parada da chave azul A chave azul tá aqui O Bergog pode sim Acho que eu tô afim de jogar Não faz uma fome Essa madrugada O Nicolás O Nicolás O Nicolás Tá aí ainda? Vamos, vamos Só acabar essa missão aqui Acho que falta um pouco ainda Mas quando eu acabasse Se eu tiver acordado ainda Mano Onde que eu tenho que ir? Como que eu vou ali, caralho? Nossa, tem um monte de negócio na parede Nossa, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Como é que eu subo? Ah Então é aqui Aqui Pega na parede Pega na parede Pega na parede dela Pega na parede dela Falou Edu, boa noite Valeu Aí, agora ali Demônio fortalecido Cadê? Ah não Você não Fortaleça esse míssel Na sua cara Nossa, o cara te salvou muito, velho Mano O cara fez Mr. President No demônio, velho O cara fez Mr. President No demônio Vocês viram isso? Eu travei os três míssel O cara Mr. President Pulou na frente, velho Que Nossa, mano Que demônio desgraçado Pequenininho, velho Nossa Não acredito que ele fez isso, mano Aí ele jogou muito baixo Será que salvou Que eu peguei a parada? Salvou Porque ele tá ajoelhado Dei uma medalha pra ele, velho E eu deveria ter achado a azul aqui Porque eu não tenho Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma 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 Tem que essa aqui então Bicho Eu não tenho a chave azul ainda Agora eu tenho a chave azul Agora todo o universo Se abre para nós Ai Eu não tinha visto o chão no meio também É o segredo aqui embaixo É o segredo aqui embaixo Realmente tem um segredo aqui embaixo Eu vou morrer Eu vou morrer Vou morrer Vou morrer Não vou nada Estou vivaço Eu vou morrer Eu vou morrer Cadê? Pode ser isso aqui Pou Isso aí no encontro? Ai, caralho Que susto Filha do... Vai gritar atrás da mãe, velho Porra, mano Calma Eu estou sem proteção aqui, velho Nunca faça Matar de saúde de demônio Sem proteção Ai, ai Voltou, voltou, voltou Tá, aqui é o lugar Que eu posso abrir aqui Que tem um segredo Olha só, velho Pensando nos meus amados Peguei um almovinho Com um coelhinho Muito louco Ai, agora eu posso abrir Esse daqui Ai, eu posso abrir Esse daqui também Que me leva pra cá Opa Calma lá Ai, eu venho pra cá Ai, eu venho pra cá Ai, tem um negócio aqui Aqui é a chave do Slayer, né? Parece que não se encontrei elas De novo, hein? Só que você está invisível agora Brawl Force Acho que não tem multiplayer, não Acho que Brawl Force É só multiplayer local Tem? Ai, tá É bom que eu me lembro Do Metal Slug Ah, tá Agora Calma, calma Detenham a emoção Espera Nossa, não tem munição Ow É, ai realmente Saudades da minha granadinha adesiva Esse aí está no Game Pass Eu acho que não tem baixado Deixa eu deixar aqui Ué Enfim, quando eu saio do jogo Eu baixo, senão vai travar a live pra caralho aqui Ah, nem agora que eu tenho a chave azul não dá pra ir naquela vida ali não? Não dá pra ir naquela vida? Como assim eu não acertei? Ae, acertei um Sai que agora tem um tiro Oh damn, acertei Amiguinho vem cá rapidinho que eu to sem munição, sem nada sabe, muito difícil Não vou inserir a chave ainda não, cadê o portão do Slayer? Esse aqui que é a parte que demora da missão Ué, segundo lugar não tá bom? Não ganha dinheiro? Ah, que saudade que eu tava desses encontros muito doidos E aí, cara do escudo, tchau Chato pra caralho Eu coloquei mais dele No pezinho, no pezinho, na cara, no pezinho, na cara de novo, virou pó Eu falei, vou guardar as vidas pra depois né, mas acabei de perder a vida inteira então Pera aí, pera aí, mano, eu to sem munição de nada gente, pera aí, me ajuda aí Tchau 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 Tudo Caraca, velho Caraca Mas é muito cara de escudo que tá vindo aí, hein Não, era a G que eu ganhei, é muito bom apertar, muito pouco tempo de loucura. Pera, pera, trava, aí, nossa, mas tem muito dos que perseguem atrás de mim agora. Calma, eu tô sem munição de nada, velho, nossa, eu aceitou munição. Aí, pegar um pouquinho, beleza. Como assim eu teleportei? Pra passar isso, jogo, eu precisava de munição e você fica teleportando os caras. Esse cara não dá pra pegar munição. Puta merda, velho, me embalandei todos. Bom, mas se os 10 menores jogam e você ganhou, tá bom, né? Você tá entre os 10. Pode ser tão ruim ter ficado de segundo assim, velho. Quem tem uns 2, tá bom? Um ano ficou ruim ter ficado colocar um pouco mais e talvez duro pra ver. Os 10 menores estão tão 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 efeito. Não é? A doente já está tão 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 fácil. Vamos lá. 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 Tomou, tomou, tomou na cara. Meu amigo, tá todo o Brasil atrás de mim. Aí, eu mandei a play pra sair do lugar ali, hein? Você é louco, velho. Oh, meu amigo, tá todo o Brasil. Já era. Já era. Aí, 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 aí. O que você tá vivo, tá todo o Brasil. O que você tá vivo ainda, velho? Eu, eu, e aí, 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 né? Essa foto tá vendo aquele bichão de robozão lá velho, aí fodeu tudo Calma aí, fiquei preso! Ah, vou sair, 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 só continuar, tá valendo A bundinha Virou pó Não, acabou? Pô, até que essa aqui foi tranquilo velho Caracas Tá esse o segredo aqui Oxe, comparado com aquele primeiro lá que eu fiquei horas pra passar o negócio, meu amigo, esse aqui foi de boa Vamo que eu abro aquela porta que tá bloqueada ali embaixo, velho Às vezes a evolução só precisa de um empurro Lá vem ela falando que gosta de empurrar, né velho Não aguento mais essa mulher falando de empurra, empurra, velho Eu não sei como chegar no segredo Caos, você que chegou agora vai me falar como é que chega no segredo aqui Mas seja bem-vindo, primeiro Como eu chego no segredo, Caos Rápido, 3, 2, 1 Parede Parece que ele sabia, mano E noventa por cento das vezes, velho Quando você tá travado numa coisa Algum viciado vai dar fola, velho Aí, ó Sabia? Sabia, velho Sabia, velho Sabia 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 Munição infinita Aí, top Ahn... Tá Já liberou a viagem rápida? Não, né É... É, então Eu jogaria de munição infinita, foda-se, mano Eu jogaria, tranquilo Ahn... Falta pegar um segredo, velho Que tá aqui atrás Mas depois que eu pegar a Fast Travel eu vou lá Enfio o negócio aqui E agora enfio o negócio aqui Muito obrigado aí, Caos A barreira internal foi aberta Este posto de ventilação dá acesso ao terminal de controle do gerador Falta... Esse segredo aqui atrás Falta um encontro que eu deixei passar aqui atrás que eu tava sem munição e não tinha como encher E falta uma moeda de armadura aqui Mas eu vou voltar pra pegar depois Aquela moeda de armadura eu não sei como é que pega não, velho É... Acabou de liberar a viagem rápida, então já vamos fazer isso agora É... Viagem rápida... Rápida, rápida, rápida... Ué, área superior ou inferior? Acredito que seja superior, né? Mas é onde eu tô... Ah não, calma... Talvez... Aqui... Ai, caralho... Nossa, deu um bom jeito na minha mão Eita, pô... Achei que ia perder o braço agora Voltou, voltou, voltou Uma leve bugada no cérebro Ahn... Então... Como chegar naquele segredinho ali? Esse segredinho está ainda mais baixo do que aqui? Eu não sei, deu um mau jeito na mão Aquele segredo ali... Hum... Já sei como chegar Tá, calma... É só calcular o poder da matemática, ó... O Doom 3, tema principal Tá, aí agora a gente tem aqui... Acho que aqui dá pra ir lá Tinha que você ia mandar um Rocket Jump Não dá, velho Seria legal, às vezes, pra tirar o foguete do chão E você ganha repulso Tá, esse até aqui Como pegaram esse negócio aqui, ô... Carlos, você que é viciado aí, mano Que pra mim ele tá atrás dessa boca Mas essa boca não abre, velho Eu vi que tem uma parede pra quebrar aqui Mas não tem como eu chegar ali Cara, eu cheguei lá Pera, eu quebrei o chão ou quebrei o teto? O que que eu fiz? Ah, eu quebrei o teto Não, então aqui é de boa Porque agora liberou esse espaço aqui, ó... Que aí é só... Ah, não, aqui não tem nada Esse aqui... Que daí é esse... Que isso? Oxi... Oxi... Pareceu uma bicha atrás de mim do nada O que que tá acontecendo? Oxi... o que é isso? É, eu já peguei a vida Ah, abriu aqui agora Aaaaaaah Beleza, agora... Pegamos tudo Agora você tem que fazer um encontro ali atrás, um encontro que eu estava sem munição, tentar né. Eu não sei qual que chega ali não. Vou tentar por isso aqui mesmo. Acho que é o que eu estava agora, não precisava nem ter clicado, mas tudo bem. Ah, não estou platinando não, deixa eu passar uns negócios nas outras missões que eu fiquei puto. Teve um encontro desses roxinhos e toda vez que eu morria nele, eu nascia num lugar longe pra caralho, tinha que dar uma boa volta. Aí eu falei, meu foda-se, não vou fazer. Olha lá, o cara zerou o último pesadelo, achamos o primeiro masoquista. Falei que tinha alguém que teria zerado? Era aqui né, isso. Mas aqui é foda, porque aqui apareceu vários bichão, não foi? Não, achei que apareceu um bichão aqui perto, eu cometi erros. Na dúvida, Humble. Beleza, foi tudo hein. Foi tudo, foi tudo. De fato, lance foguetes é mais fácil. Mas achei que a minigame ia matar mais rápido. Quer dizer que isso também é mesmo que o espírito está jogando pesadelo? Ah, mas o outro não tem save game né, velho. Aí é demais pra mim, eu sou só um pouquinho. De nada. Espera, não é aqui que eu estava. Era aqui que eu estava? Acho que era aqui. Acho que eu dei festa em um lugar errado. Estou do lado do negócio do objetivo aqui. Ah, então. Acho que era aqui. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Gotta go fast, boy. Gotta go fast. Gotta go fast. Gotta go fast, go fast. Olá. Não tem mais segredo, então agora é só YOLO né. Explode coração! Explode coração! Tem uma música, explode coração? O gerador está com a energia total Com seu painel de controle Para destruir o coração Farás mais forte como você disse agora Destruir o coração Vamos destruir o coração do Brasil Adeus carnaval Fazendo um favor para a humanidade Por isso que ficou tudo assim Carnaval O gerador está se sobrecarregando Marquem seu pensamento Que isso cara Muita pressão Abre 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 Estou tentando Aí você me quebrou muito Deixe o jogo Deixa eu se destruir Estou cagando E fica calmamente Para a saída mais próxima Speed run Que delícia Que delícia Olha que bacana É por isso que eu falo Fica longe de bloquinho Fica longe de bloquinho Porque olha o que acontece O Brasil não sobreviveu É tanto bloquinho em fevereiro Assim que eu vou colocar a batalha Legal ver isso aqui Isso aqui é muito legal Amém Obrigado.